Olá galera, estamos aqui na Praça do Jardim América Fazendo o trabalho do Senhor Pegando os boletos aqui nesse feriadão aqui Muita zoada Mas nós estamos trabalhando Graças a Deus aí, Deus está abençoando ali O povo está refletindo, está parando para pensar que Que as coisas estão difíceis e não tem outro caminho O caminho é Jesus Cristo, Filho de Deus, tá bom irmão? Obrigado aí, boa tarde, daqui a pouco é incidente novo